Olá, tudo bem com você? A Epson tem uma impressora que eu tenho gostado muito, que é o modelo multifuncional Epson L220 tanque de tinta. O bacana dessa impressora é que você encontra ela aí fora na faixa de 1200, 1300, mas eu achei uma oferta muito mais barata do que isso e estou deixando aqui no primeiro link da descrição para que você possa clicar, acessar, conferir todas as informações sobre esse modelo E se você adquirir a sua, volta aqui e conta pra gente depois como está sendo a sua experiência com ela, como você está utilizando essa impressora para poder trabalhar no dia a dia Ela é uma impressora que eu achei muito bonita, ela também trabalha super rápido, você consegue fazer diversas impressões e ela tem um tanque para você poder recarregar o que é muito mais fácil, a tinta é muito mais barata, é bem rápido para você recarregar, você não vai ter mais problemas Ela é uma impressora que trabalha com uma performance incrível, ela é muito rápida mesmo em relação a impressões Esse que é um ponto muito legal e que eu gosto bastante Com ela você consegue fazer mais de 6.500 impressões em colorido e mais de 4.000 impressões no preto Isso é extremamente sensacional e esse é um dos pontos que faz essa impressora ter tanto sucesso e ser tão bem avaliada por todo mundo que está adquirindo Esse é um grande sucesso da Epson, a Epson acertou em cheio quando fez esse modelo Outro ponto que eu gostei bastante é que ela é econômica, ela é muito leve para você poder deslocar de um lugar para o outro Ela também é bem resistente, ela tem um designer muito elegante, ela é robusta mesmo Você percebe o nível de qualidade dessa impressora, é uma impressora para durar muito tempo, mesmo trabalhando diariamente em um ritmo muito puxado É uma impressora feita realmente para quem quer algo diferenciado e algo mais profissional quando o assunto é fazer impressões Bom, é isso, o link está aí na descrição, confere a grande oferta que eu encontrei, eu acho que é o melhor preço do Brasil Eu faço uma pesquisa sempre muito profunda e a galera tem me agradecido bastante nos últimos tempos, economizado um bom valor Então clica no primeiro link e confere Gostaria de pedir também o seu like nesse vídeo e gostaria de pedir para você clicar no botão vermelho aqui embaixo E se inscrever no canal e também ativa o sininho para você poder ficar por dentro das principais tecnologias do momento Vai ser muito bacana ter você por aqui sempre, tá? Gostaria também que você compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais Manda no grupo do WhatsApp da sua família Indica para um amigo ou para uma amiga que está precisando de uma impressora de boa qualidade, de preço acessível Uma impressora que trabalhe muito bem e principalmente de uma marca confiável A Epson tem uma expertise muito grande na fabricação e desenvolvimento de impressoras Ela já está atuando no mercado brasileiro há vários anos com muito sucesso E não é à toa que esse modelo é tão bem avaliado por todo mundo que tem adquirido ela, tá bom? O link está aí na descrição, clica, acessa Se você curtir, vai lá e volta aqui e comenta com a gente nos comentários Qual está sendo a sua opinião sobre ela, o seu uso, né? Conta para a gente como está sendo tudo isso Vou ficar muito feliz de saber e você também vai ajudar outra pessoa que está acessando o canal, tá bom? O link está aí na descrição, galera É uma excelente recomendação, não precisa ter dúvida É uma baita de uma impressora, você vai amar esse modelo Eu tenho certeza disso, tá bom? Até o próximo vídeo aqui do canal